Certeza que vocês conhecem o melhor jungle do Wild Rift, né? Emerok fez o teste que eu não consegui fazer, até porque não dava pra pegar o Mordecaiser, todo mundo pica o Bunny, né? Que é testar o Mordecaiser na jungle. Eu consegui fazer o teste dele depois de 8 horas tentando pegar na live o Mordecaiser top e já tá no canal. Nossa, eu gostei bastante. E eu vi o vídeo do Emerok aqui. Mordecaiser chegou testando o novo campeão na jungle. Vamos ver o que ele achou, vamos ver como que foi essa partida. Eu quero ver a opinião dele sobre o Mordecaiser também, porque a minha opinião já tá lá no último vídeo, mas resumindo, eu achei ele bem forte, só que eu tô sabendo que tem gente falando que ele tá fraco. Vamos dar play no vídeo, vamos ver a opinião dele, a gente vai pausando e comentando. O canal do Emerok vai estar aí na descrição, eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas se você quiser ver o vídeo completo, sem corte, sem eu parar, sem comentar, o que eu acho do Mordecaiser sobre a jogada do Emerok também, você pode ir lá, beleza? Para de play e vamos ver esse Mordecaiser na jungle. E aí, meus queridos? E aí, Demerok? Aqui quem fala, Demerok, eu vou estar testando o Mordecaiser aqui na jungle e falar minhas opiniões aqui pra vocês, o que eu achei, as primeiras impressões, se é um campeão que tá forte, que tá fraco. E normalmente, quando eu sou campeão lã... Um belezinho aqui, ó, pegou um monster. Ai! Você ia ficar ligado e ia não perder as partidas. Eu gosto de estar utilizando a itemização padrão, tá? A ideia desse vídeo, né? De passar uma build pronta pra ele. É basicamente explicar aí como é que funciona o kit de habilidade e o que eu achei nesse primeiro momento, tá? Tô jogando personalizado aqui, com o chat da live, sempre quando aparece um campeãozinho novo. Ah, foi por isso que ele conseguiu. Eu não gosto de jogar personalizado, tá, galera? Porque eu gosto de ver na realidade ali, na prática. E às vezes a personalizada fica meio bagunçada. Mas, como eu quero a opinião do Demerok, eu vou continuar assistindo. Não tem problema nenhum. Vou comentar sobre a build também. Eu acho que o item principal dele tá sendo cria-fendas de primeiro item. Esse é o item mais core que ele tem na build. E que o Mordecaiser Tank, ele perde muito. A menos que você faça uma build voltada a Grasp, o que é possível, e com a runa, a última runa dele, pra sugar a vida. Pra ele ter mais vida. Aí você pode forçar o coração de aço de primeiro item e cria-fendas de segundo. Fora isso, eu tô gostando do Mordecaiser mais AP. E se puxar algum item Tank, é lá no final e é o Amaranto, tá? É claro, existe a possibilidade de puxar aqui do Semblante, por exemplo, quando tem muito Magdula de lá e é bem build por build. Mas, vai ter como jogar de Mordecaiser de um jeito diferente. Eu tô remodelando os como jogado aqui no canal. O que eu tô fazendo agora é o mesmo. A gente se reúne aqui pra gravar esse videozão, tá bom? Vou guardar aqui já aquela hardzinha padrão, né? Que vocês estão ligados. Por que eu tô fazendo Mordecaiser na Jungle, eu já vou falando logo nesse início de vídeo aqui pra vocês, tá bom? A passiva dele tá funcionando na Jungle. O que me dá a entender é que talvez ele consiga ser eficiente aqui na Jungle, tá? O kit dele não é tão bom assim, porque ele é bem previsível pra conseguir sair. Mas ele tem um potencial de carry muito bom. Então, assim, a gente tem que ver como é que vão ser... Escuta o que ele tá falando, isso aqui é importante. Potencial de carry bom. Ele tá testando na Jungle. Caraca, dano pesado ele deu nessa pedrinha, hein, cara? Tá bom, hein, pra limpar o wave. Já gostei. Pra limpar campo, quer dizer. Só que, ele mesmo disse, o potencial de gank dele é muito ruim. Por quê? Previsível demais, tá? Então, quer fazer Mordecaiser na Jungle? Pode. Lembre-se que o gank dele não é tão fácil de ser executado. Mas não tá ruim. O range da terceira habilidade tá muito bom. Talvez o Amorok, na hora que ele olhar, ele vai falar... Hum, tem potencial. Vamos ver. As formas de cancelar, ó. A passiva dele é isso daqui. Quando ele dá três ataques básicos, fica essa coisinha em volta, tá ligado? Quando você utiliza alguma habilidade, aumenta o tempo, né? Ah, não. Quando você mata alguém. Entendi. Se eu matar um adversário, eu já ganho essa passiva instantaneamente. A terceira habilidade, eu jogo essa mãozinha que puxa. Olha como foi longe, mano. Caraca, puxou além de mim. Tá vendo? Eu falei que ele tá muito longe, essa mãozinha. Tá um range muito bom, saca? Então, assim, ó. Em combate, a gente vai mantendo a passiva, na realidade. É só dar ataque básico. Enquanto eu estiver em combate, legal. Ah, travou na parede o buchinho. Aqui, possivelmente, não sei se vai dar pra fazer essa... Sair da galinha aqui pro lobo, né? Mas, enfim, são três efeitos de contato. Seja ataque básico, seja habilidade, você consegue ativar essa passiva, tá? A segunda habilidade, tá vendo essa barrinha branca aqui? Cara, quatro campos, um minuto e vinte. Muito bom. O Mordercad tá bom na jungle. É... Pra clear. Pra clear, tá, galera? Não estamos falando sobre os outros negócios. Nossa, quero ver a opinião dele e vou dar a minha no final. ...no Border Kaiser. Basicamente, ele armazena parte do dano que ele causa e parte do dano que ele recebe. Quando você ativa a segunda habilidade, você gera um escudo. E quando você ativa novamente, você converte parte desse escudo em vida. Bem simples, né? Essa primeira habilidade dele, né? Acabei não falando, porque é bem intuitiva. Ele dá um porradão, só que tem um ponto. Se você acertar em um alvo isolado, você causa 45% de dano a mais. Então, a ideia dessa primeira habilidade é realmente você causar em algum alvo isolado, né? Agora, bora falar, tipo, da maneira mais interessante desse campeão e o porquê ele é tão característico, né? Que é o ultimate dele. Quando o Mordecaise luta alguém, ele basicamente chama essa pessoa pro x1. Eu vou lutar o Ornn ali, que ele tá pra frente. Opa, vai ser um mole aqui mesmo. Eu chamo esse cara pro x1 durante 7 segundos, tá? Durante 7 segundos, só existe eu e ele aqui. E uma parada que é interessante é que eu roubo os status dele, tá? Tá bom. Ok. Pô, se eu conseguisse desviar, hein? Já vou dar meu feedback aqui em algumas coisas. Já teve a luz, já teve tudo. Vamos lá. Primeira coisa de feedback aqui. O ultimate do Mordecaise, por mais que ele esteja forte, normalmente você não vai conseguir solar o cara se o cara tiver full life. Então, evite utilizar em campeões mais fortes, lutadores e tanques. Se ele tiver full life. Você vai utilizar nesses campeões, a menos que... No único jeito que eles tiverem pouca vida. A habilidade na prática é muito grande. O cara consegue fugir. Então, quando você for usar em ADC, tenta fechar range com ADC, tá? Botas interessantes pra ele que eu achei. Protobelt é bem legal. Dá pra você fazer algumas baits legais com a terceira habilidade dele. E a bota de velocidade, tá? Eu não gosto da gargolítica nele. Não gostei tanto da gargolítica nele. Mas pode ser uma opção também de ser utilizada. Eu gostei do protobelt e da bota de... Que dá velocidade, esqueci o nome dela. Porque você chega perto do ADC. Ultimate do Mordecaise é feito pra lutar ADC e jungle. Principalmente se for um jungle tipo Kindred, um jungle tipo Lee Sin, um jungle tipo Shinzau. Que mesmo você lutando com muita vida, você vai tirar ele com metade da vida lá de dentro do negócio depois. E ele não vai conseguir pegar o objetivo. Então, em lutas de objetivo, jungle, prioridade de ult. Tira ele de lá na hora que o objetivo estiver sendo feito. Tiver com mil de vida, coisa do tipo. Vocês vão pro outro lado, seu time faz o objetivo, smite garantido. Lutas em geral, no mapa, tiro ADC. Mesmo em lutas de objetivo, se você tiver a possibilidade de tirar o ADC, ótima pegada, tá? Então, pra mim, Ultimate do Mordecaise tá muito bom. Essa parada de tirar status é muito boa. Só que se você lutar tanques ou lutadores, você vai acabar lutando contra eles lá dentro. Pode perder. 8% que você tira não é muita coisa. E ainda por cima, você não vai matar o cara lá nesse tempo. Você vai voltar, você vai estar mal posicionado. Não vai nem saber onde tá o posicionamento legal da parada. Toma muito cuidado, tá? Com isso. Exauste um ótimo spell pro Mordecaise, se você não tiver nada de ângulo, claro. Eu matava os dois. Eu roubo 8% dos status de AD, AP, vida máxima, armadura e... Defesa física e defesa mágica, tá? Então, é muita coisa que a gente pega. Só que eu roubo só durante a minha ultimate. Se eu conseguir eliminar ele, eu fico com esses status roubados até o campeão que eu matei e renascer, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Então, basicamente, se eu conseguisse matar o Amumu ali, tenha a certeza de que o Orn estaria morto também. Vamos, isso vai pro como jogar, porque é importante agora... Porque eu quero fazer um como jogar de maldades, entendeu? Tipo assim, o cara entender como é que joga com o personagem na maldade mesmo, pra ganhar. Eu não quero mais fazer o como jogar bem seco, não. Só explicando habilidade e coisa do tipo, não. Por mais que funcione muito bem. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Você viu, por exemplo, um Doutor Mundo, que tem uma vida estrondosa, com um de vida, luta ele. Por quê? Porque você vai eliminar ele dentro da ultimate, e aí você vai pegar 8% de vida dele até ele renascer, cara. E 8% de vida do Doutor Mundo é muita coisa, é porcentagem, tá entendendo? Você viu um ADC e um AP, um mid, por exemplo? Vamos no mid, pode ser um mid também. Se eu vi um mid vacilando, um mid que morre fácil, claro, né? Uma fadinha, uma cinda, por exemplo. Uta ela e mata ela, cara. Porque você vai ter muito dano AP. E aí que o Mordecai fica muito forte. Às vezes o Mordecai sai do ult, ele solou alguém lá dentro. Amigo, segura esse boneco. Ou ele tá muito tanque, ou ele tá muito forte, ou ele tá os dois, entendeu? Isso é um problema. Se ele mata um lutador, por exemplo, meu irmão, fica um saco. Então, presta atenção nisso, principalmente no final do jogo. Que é onde o Mordecai vira um monstro por causa dessa habilidade, entendeu? E agora tem alguns pontos. Beleza, Miroc. Tem como sair dessa ultimate do Mordecai? Então, eu realmente não sei se a Bandana aqui vai estar saindo. Porque a Bandana, quando eu jogava lá o PC, tirava a ultimate do Mordecai. Só que a Bandana não é igual aqui. Aqui, ela é um encantamento. Todo mundo pode fazer, né? Então, eu acredito que eles não vão deixar a Bandana tirar. Porque senão seria um campeão muito fraco. Mas, a gente tem que dar uma olhada. Tem algumas coisas que tu vai errar, né? A ultimate dele. Tipo, quando o Olaf tiver ultado, ou o Black Shield da Morgana. É, Black Shield e o Olaf, sim. Que é basicamente que tu erraria qualquer habilidade, né? A ultimate dele erra também. A Bandana não tá tirando. Ah, e um detalhe importante. Você não cancela o JIT da torre, tá? Quando você ulta. Ó. Ó. Ah, beleza. Ele vai mostrar na prática. Eu queria que mostrasse isso aqui mesmo. Se eu tô debaixo da torre aqui, amigão. É... O cara entrou lá, você não pode entrar. É muito ruim, entendeu? Então, tá vendo que é muito grande? Então, na prática, ele vai falar. Ah, vou fechar o cara aqui. O cara pode ficar andando. Ele vai lá pro cantinho da torre. O que você faz? Fica olhando só. Tá vendo? A torre fica em mim. Obviamente, eu soltei aqui pra mostrar pra vocês. Aparecem esses pontinhos pra mostrar onde que tá o adversário e onde que tá os meus aliados, tá? Os pontinhos azuis são os seus aliados e o pontinho vermelho são os meus adversários. Então, aí, você consegue até pensar aonde é a melhor forma, depois da sua ultimate terminar, que você tem que estar. Pra não correr risco de morrer. Ou se você quer ir pra cima, né? Porque você sabe que os adversários que estão próximos são um pouco mais frágeis. Então, basicamente, aqui a gente vai ter que sempre tá pensando no melhor alvo pra lutar. Uma parada legal é que ele não tem mana, né? Então, é um spawn de habilidade infinito, filho. E essa terceira habilidade tá muito alta, ó. Eu, sinceramente, acho que ele vai funcionar na jungle, cara. O clear dele tá muito bom. Já vai pegar isolado. Dando sincero, tá? Olha a interação bugada, mano. Eu puxei ele, mas ele jogou. Ele jogou a bandagem, aí ele foi, mano. Eu botei o ultimate. E uma coisa que é legal, o porquê o Mordecaiser Lander também tem o seu valor, né? Que é a main rota dele. É justamente essa interação... Tá, eu não vou conseguir matar. Ela só vai correr. Olha onde eu puxei ele. Perceberam aquele lá que eu te falei? Ela só vai correr e não vou conseguir matar. E aí, você viu aquela bolinha vermelha do lado dele? É o posicionamento que eu te falei. Você acaba saindo um posicionamento muito ruim. Porque os caras sabem onde você vai sair. Eles ficam te esperando, entendeu? Então, toma muito cuidado na hora do ult. Pode ser um melhor ult do jogo ou um pior ult do jogo. É, mas é um campeão meio que... O Mordecaiser é simples, mas não é simples na maldade. E por isso que eu quero mudar o estilo do como jogar. Eu quero colocar essa maldade no jogo. Legal. É bem difícil me matar, mano. Esse shield tá bem grandinho, tá? Vai que tá com um cooldown baixo desse. Vou dar um pezão aqui. Vou fazer um bota de MR só porque é ali, mano. Ah, ele tem muito campeão de dano mágico. Só esse shield dando físico lá. Mas sim, voltando, falando sobre o Mordecaiser Lander, né? Porque ele é interessante. Justamente porque ele tira o jungle adversário do Smite. Olha que legal. Ele literalmente vai tirar o jungle por 7 segundos. Facilitando assim um roubo ou uma garantia do Smite pro seu time. Puxa aqui, ó. Olha a distância dessa por cima. Chega deslizando, filho. Tô de olho nele pra ultar. Eu ia ser a Mumola. Eu ia ser a Mumola. Eu ia ser a Mumola. Que assim eu não perco o Smite, tá ligado? Se ligou? O Smite garantido. Ótimo ult. Só que cê viram que o Amumu, que nem tá tanque. Esse Amumu tá jogando mal, mal. Não resolve ultar o Amumu da vida assim com o Full Life. Cê não vai matar ali dentro do ult. E o Amumu tava fraquinho, entendeu? Comparado com o Yorok. Então, bate, 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 bate. O Amumu não fez nada. Não estunou, não fez nada. Ficou só andando pra lá e pra cá. E não mata, cara. Então, tenta ultar. Ou o objetivo é. Ah, salva o Smite. Ok. Tira o Amumu do jogo. Perfeito. Só que ele também é o Smite, né? Então, o boneco de Diego perde essa vantagem nesse caso. Segunda opção. Cê tira o Amumu com metade da vida. Que aí cê mata o Amumu, ganha muita defesa. Cê pega a defesa? Não lembro. Ganha muita HP pelo menos. E aí, GG. Eu vou mola. Que assim eu não perco o Smite, tá ligado? Quem pegar, pegou. O chato dele da Django é isso. Porque, tipo assim, você não vai poder ultar o outro, né? Os monstros, eles somem. Caraca. Amassou. Amassou demais. Primeiro turreiro destruído. Turreiro de inimigo destruído. Boa desviada, mas vai tomar a próxima. E quando toma, é poderosa demais. Eu vou fazer um Relayzinho aqui, porque Relay comba muito bem com o kit do campeão, tá? A passiva como é em área, você consegue muito fácil. É excelente. Eu não sei se vai ser core item pra ele aqui. Eu tenho certeza que o Cria Fendas vai ser. Porque o Cria Fendas é só excelente com esse boneco. Mas o Relay parece ser bem legal pra ele também, tá? Eu gostei do Relay, já deixando claro. Mas eu também ainda não sei se eu colocarei na minha Biblia Oficial. Dá slow em área, por causa desse... Que ele fica soltando o tempo inteiro. O machado do Mordecais pega muito longe. É puxado, pega muito longe, porque ativa o Relay também. Só que, cara... Ai, falta... O Mordecais falta um pouquinho de dano. Depois a gente vai falar sobre item. Tá vendo essa jogada que ele fez aí? Essa jogada com Exaust Protobelt é totalmente diferente. Por quê? Porque mesmo que você é a R puxada, o que não é fácil. Se a puxada do Mordecais é fácil, ele dá uma paradinha. E isso é uma maldade que você tem que pegar nele. Ele não consegue andar e puxar ao mesmo tempo. Ele dá uma paradinha pra soltar. Então mesmo que você erre, você dá o Ute, Protobelt e Exaust no cara. O cara fica com o Slow você do lado dele. Aí você começa a bater. Pancada, Ute. Pancada e... Primeira e pancada. Primeira e pancada. Então você ganha muito tempo. Por isso que eu tô gostando dessas habilidades nele. Olha a cura. Kiria Fendas é muito broken, filho. A terceira habilidade dele, quando você acerta... Você causa o Slowzinho também. Mas eu acho que você maximiza a segunda, amigo. Vai diminuir o cooldown e vai aumentar a quantidade de vida que você vai curar. É bem pouco, inclusive, né? Cura é muito pouco, cara. Hum, é muito bom, né? Tá. Cara, eu posso fazer agora um tanquezão? Se qual, eu posso fazer um tanquezão, hein? Um Sembunch aqui... Ou uma Força da Natureza, eu fico giga, velho. Sim. Um cara farmando a jungle, filho. Farma quatro jungles do mesmo tempo. Tá gostoso de farmar com ele, tá? O cara é bravo, o cara é bravo. Pô, eu queria que alguém fizesse banana do outro lado pra ver se vai sair. Opa, olha quem tá aqui. Calma, vou voltar aí pra ver se sai o cabrito. Perdeu o cabrito. Ha, ha, ha. Não só o cabrito, tá? Eu joguei de Bollibear contra o Morder. Se você der o Relâmpago e ele tiltar, o Relâmpago não cai dentro do ult, não. Sumiu. Tá bom. Já tô curando 40% do que eu armazeno, né? Tamo com uma Viginha boa, guys. Todo proca passiva, filho. Ai! Não tem como. Caça a Plin agora, ele brilha, tá? 5 barra zero, caça a D. Cara, eu acho que ele tá fazendo ele um pouquinho mais off-tank. Esse itemzinho aqui vai ser muito bom. Eu poderia até fazer Semblante com ele, não? Semblante é melhor, eu acho, não? Porque você cura mais nessa... É porque eu não sei se vale a pena curar também, tem essa dúvida, né? Valeria pela... Vou fazer uma coisa na natureza aqui, se for necessário, eu faço Semblante. Lá tem 4k de qualquer forma. Mas dá pra perceber que o passiva dele não causa um dano massivo, assim, né? Eu preciso ganhar tempo pra gente conseguir brincar. Exato. O Amumu tá de banana. Eu ganhei vários tempos, só no Q. Pá, 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 pá. Ó, o ruta dele. Usou o banana e não saiu. Não sai. Tá, não tive reflexo pra flechar, mano. É muito difícil ir lá do outro lado também. Eu discuti muito no grupo da SBS sobre isso, cara. A galera leva muitas coisas em consideração a gente testar na prática, falando a build do Lopc, itens do Lopc, bandana, jogada do Lopc, e não é Lopc. O AdRift não é Lopc. E cada vez tá ficando mais diferente. Pra falar a verdade, eu quero falar pra fazer um vídeo sobre isso. O AdRift tá cada vez mais parecendo Honor of Kings do que parecendo Lopc. E eu acho que é pra esse caminho que eles tão indo agora. Então, presta atenção nisso e toma cuidado com querer trazer coisas do Lopc pra cá. Você tem que saber... Funciona, porque é MOBA, mas funciona como qualquer jogo. Você poderia trazer do Dota pra cá. Só que você tem que colocar ele dentro do AdRift. Tem que saber... Será que a gente segura do Lopc? Esquece a palavra. Coloca a palavra aí no comentário que é... Trazer e modificar pra cá. Que é uma palavra pra eles, eu esqueci. Os multiplicadores deles são basicamente 50% né? Tá, bandana não sai então né? Interessante, guys. Interessante, bandana não sai. Caça preta com 3 itens ali. Uma. Minha ulti tem que dar o baixo até né? Eu morri, já voltei. Uma parada que eu tô percebendo e possivelmente vai acontecer... Se eu fizer ele um pouco mais off-tank, fica muito difícil de eu lutar alguém pra eliminar ele. E pegar os status, tá ligado? Que é roubado. Bom, vou pegar a força da natureza. Eles tão com check de alma ali, velho. Esse item aqui faz o que? Tá. Minha poder de habilidade pro vida. Será que o item aqui vai ficar bom nele, mano? Vários testes não? Tô aqui? Tô aqui, tamo sem fazer nada. Eu tô achando que esse item é muito bom nele, tá? Sendo sincero. Só que eu ainda também tenho essa dúvida. Eu gosto de ver o Emerock falando, porque o Emerock é inteligente. Então ele consegue ter uma opinião sobre isso e eu pego essa opinião pra ele. O desengage do Mordekaiser é bom também, tá? Sabendo jogar com ele. Ó, foi no EZ. Achei que ele lutou o EZ. Presta atenção. Um cara bom jogando de Mordekaiser. E olha que ele é novato. Tipo assim, é uma novidade pra ele. Você vê que ele não fica lá trocando pancada. Que não vale a pena. Ele fica batendo o que toda hora. Bate o que, arruma. Bate o que, arruma. Pega a melhor oportunidade e vai. Não estou por lutar, sacou? E é isso que você tem que fazer de Mordekaiser. Ele é um campeão quase de poke. E é isso que você tem que fazer de Mordekaiser. Caçadinha, nesse momento do jogo, né? Vai de Rift, né? Os caras estão com o Metal do lado de lá. EZzão, Caçadinha. Eu só morro pra esse cara. Odei morri, filho. Pior que não tinha muita coisa que eu pudesse fazer. Eu me fiz de refém, né? Se eu fizer a Liandre. É porque esse time ali, se eu der a cara, eu sou muito punido, mano. Odafã? O chat pediu pra eu não fazer esse item aqui, mano. Falaram que é muito ruim. Pior item do jogo. Então, vamos lá. A ability race parece ser muito boa no Mordekaiser. Mas não é tão bom assim. Por isso que eu acho que aquele item não entra tanto. Mas ele é um bom item interessante pro Mordekaiser. Principalmente se fosse um item tanque, entendeu? O Mordekaiser tanque. Mas aí você não está puxando. Então, Liandre, esse é um problema também. Tem que testar muito, tá? Eu demorei, sei lá, umas 50 partidas de Darius pra pegar a melhor build mesmo. A melhor build mesmo pra mim, entendeu? Então tem que testar muito pra você ter certeza dos itens, cara. Dos melhores itens, sabe? Em todas as situações, é claro, né? Liandre é uma dúvida também que eu tenho, tá, cara? A gente ganha. O que se eu meter um rabadão aqui? Será que não fica legal não, mano? Esse eu nem pensei, cara, mas... Teria que ter metido, né? O problema da ultimate dele realmente é isso. Principalmente se você está atrás, né? Você fica refém, mano. Ele sempre pode jutar o suporte, né? Por enquanto, eu não estou assistindo ele tão roubado assim. Nesse ponto de jogo, a gente vai decaindo se a gente for comparar o late game dos caras, tá ligado? Ezreal está muito forte no meta. O Mordekaiser está... O caçadinho está super forte no jogo. E o late game do caçadinho é imoral, né? Não vai, não vai. Ele pegou o Ezreal. Fudeu. Mano, esse maluco, ele está me dando muito dano. É que ele está com o botão de merda e ele já está superando meu dano, né? Está vendo por causa do Exaust? Por que do Exaust? Alguma coisa que eu tentei ultar saiu do... Do Ranger ali, eu não vi quem foi. Eu acho que Jungle ele não vai rodar por causa disso, cara. Vai precisar do Exaust. Espera que eu puxo alguém, né? Moleque, os caras estão ouvindo o Feroz. Como uma grande família. Matou? Aí sim, matou o G1, pelo menos. Deve ficar bem bom para nós. Cara, é um ancião para eles agora, né? O Mungu vacilou. Opa! Você jurou isso? Tem jogo agora. A impressão minha, a Bandana não deixou ultar ele. Só que eu não perdi meu ult. Aí eu não vi, cara. Aí eu não vi. Não sei. Acho que é difícil saber. Essa gente não vai matar um por um, não, né? É bem capaz. Ainda tem o Exaust, cara. Nossa, o Lucius já foi. É, o Panami. Sempre tem a opção de ultar o suporte, né, cara? Mas não está matando nem a Anami, cara. Ai, pegou assim, eu pego assim. Ai, ai, ai. A gente não pegou, né? O Kassadji pegou, não é? O Kassadji pegou. Tá maluco? O Kassadji está muito Giga, filho. O Kassadji está muito Giga. É GG, a gente GG mid. Vamos tomar GG no mid. NT. NT, NT, NT. Cara, considerações sobre... Eu não liguei em meu K. Tá ligado? O KIT dele é bem fácil. DK é legal. Tipo, os outros bonecos escalam muito mais. Eu acho que é um boneco que se você estiver muito atrás, dá uma pegada. Porque você precisa lutar pra tentar matar o cara, tá ligado? Eu não sei se foi questão de build também, né? Tipo, não sei se a rapaziada vai encontrar uma build um pouco melhor aí. Pode ser. Mas... Não está me parecendo tão forte quanto eu pensei que ele estaria. Óbvio que a gente está testando na jungle. Também no top pode ser muito melhor. Porque você vai ficar jogando contra o campeão de mini que consegue utilizar a sua passiva mais facilmente, né? Na jungle você fica usando na jungle, mas você não usa nos adversários, né? Então, tem esse ponto aí. Bom, vamos ver. Vamos esperar a rapaziada jogar um pouquinho mais. Não acho que está tão broken. Não acho que ele está broken na realidade. Tá? Pode ser a questão de itemização, mas... Se ele realmente tivesse broken, tanto faz a build que você fosse fazer, possivelmente ele ia encaixar melhor. Tá bom? Agora, é isso. Só esperar o tempozinho aí, para a gente ter as considerações melhor. Depois de só um jogo é meio complicado. Fechou? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Mandou bem, mandou bem. Ah, tá. Minha opinião aqui. Na jungle ele não vai funcionar. Como o TKZ ele é muito mais para ser um AP Tank Support, que auxilia o time, do que um cara que vai carregar games. Eu entendo que ele tem tudo para fazer o X1 na pancada, só que ele tem que fazer o X1 na vantagem, entendeu? Se você voltar aqui no vídeo um pouquinho, ele mostrou o dano que ele deu. Você vê que não é um dano fraco. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Volta aqui. Meu Deus do céu. Onde é que ele mostrou? Eu tinha mostrado o dano que ele deu aqui, ele estava viajando. É isso. Ah, poxa. Aqui, aqui, aqui. Foi logo... Aqui, ó. Ah, meu Deus! Ajuda aí, Google. Deixa eu tirar o som aqui e a gente acha. Mas ele deu 32 mil de dano, aí você compara com o time dele para você ver. No top, um tanque que dá 32 de dano, 32k de dano é muita coisa. Olha lá, 32k, 799, tá vendo? Você vê que ele deu mais do que o Ionic e o Lucian, do que o Varus no time dele. Então, se você pensar que ele tancou mais que todo mundo e deu mais dano que todo mundo, na jungle eu entendo que é problemático. A jungle hoje está muito boa. Hoje nós temos VE, Glicin, VE e XA, outros personagens extremamente fortes lá. Então, acredito que você perde o potencial do Mordecais. Agora, você bota num top, bota de smite. Não testei a build tanque dele, quero testar. Vou testar ele full tanquezão. Fazer uma build full para escalar tanque mesmo para o final de jogo, saca? E depois fazer aquele item novo dele, o item lá que troca HP por AP, aqui. Vamos ver como é que fica. Mas, eu acho que ele tem potencial sim. Eu joguei no top, eu gostei. Não sei se eu trocaria, por exemplo, pelo Darius, tá? Por causa que no late game eu vejo ele muito forte, mas no early game o Darius acaba batendo muito nele. E o potencial do Mordecais é crescer no jogo. Do early game para o late game, entendeu? Ele não pode ficar fraco no early game, no late game, porque senão ele é punido. É aquela coisa, ah, me prendi com o EZ. Não mato o EZ, e agora? Choro, entendeu? Então, o Merox está muito certo nisso, cara. Aí você vê a diferença. O dom do EZ é 60 mil, cara. Muito forte. O Caçadinho fez 37 mil. Quase igual ao Merox, tá entendendo? Eu acho interessante. Achei um campeão muito bom. Adorei esse teste. Obrigado, Merox, por fazer esse teste de jungle. Eu ia fazer, não vou mais. Já senti que faltou. Eu vou continuar testando ele no top. E, claro, vou tentar picar em ranked, tá? Para a gente ter certeza de o que a gente vai fazer com ele. Fechou? É isso, então. Beijo para vocês. Até a próxima. Falou. Oi. Tchau.